Tchim É muita bunda balançando aquela ali, balança lá É muita bunda balançando aquela ali, balança lá Toda tarada pegou no meu pau É muita buceta que o pai ataca Toda tarada pegou no meu pau É muita buceta que o pai ataca Em guarda chuva na ruinha de piranha vai chover Em guarda chuva lá no singa de piranha vai chover Nego na voz manda o flow, taca essa xereca Nego na voz mande louco, taca essa xereca Nego na voz manda o flow, taca essa xereca Nego na voz, nego na voz Taca essa xereca Taca essa xereca Taca essa xereca E aê satê, solta o beat aê É muita bunda balançando aquela ali balança lata Toda tarada pegou no meu pau É muita buceta que o pai ataca Toda tarada pegou no meu pau É muita buceta Toda tarada Toda tarada pegou no meu pau É muita buceta que o pai atraca É muita buceta, muita buceta É muita buceta, muita buceta Toda tarrada pegou no meu pau É muita buceta que o pai atraca É guarda-chuva na ruinha de piranha vai chover É guarda-chuva lá no singa de piranha vai chover Nego na voz manda o flow Taca essa xereca, e Nego na voz mandelou Taca essa xereca Nego na bala manda o flow Taca essa xereca, e Nego na voz, nego na voz Taca essa xereca, e Taca essa xereca, e Taca essa xereca, e Taca essa xereca, e Taca essa xereca E essa tê Solta o bicho, aê Taca essa xereca, e Taca essa xereca, e Obrigado.